Mas é uma honra para mim estar aqui, a nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo botando para quebrar. Dá um trabalho danado, eu sei porque já organizei esses encontros, mas tem que fazer. Faz parte do nosso trabalho, faz parte da divulgação da pesquisa e eu fiquei encantado com a organização. Local bonito, detalhes do programa, detalhes da organização. Os nossos colegas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo estão de parabéns e a Universidade de Brasília está de parabéns. Tem que trazer esses eventos para Brasília, para trazer os nossos estudantes para fazer esse debate. Esse evento nós fomos convidados em 2011, então desde 2011 nós estamos envolvidos com a organização dele. Quanto antes a gente começa melhor, não foi muito fácil porque Brasília não é uma cidade que tem muitos locais para grandes eventos. A gente teve essa dificuldade, mas felizmente conseguimos esse local e tivemos a sorte também de ter a colaboração, apoio, patrocínio da CAPES, do CNPq, da FAP, DF e de outros patrocinadores que nos ajudaram a conseguir realizar o evento. O evento tem sessões técnicas de apresentação de trabalhos científicos, são 149 trabalhos que serão apresentados durante as manhãs. E à tarde nós temos sempre mesas redondas com temas como conforto e projeto, eficiência energética e também os minicursos. Cada participante tem direito a fazer um minicurso. Nós temos nessa edição 11 minicursos sobre softwares em geral, que a gente usa na área, sobre ergonomia, sobre avaliação pós-ocupação, sobre metodologia de projeto. O evento é um evento bastante tradicional, a questão do conforto ambiental nas edificações e no meio urbano. Esse ano nós trouxemos a temática mais ligada à questão do projeto, ou seja, o arquiteto e o engenheiro poderem incorporar esses princípios de conforto dentro do projeto. Porque isso ancora, ampara bastante a questão da sustentabilidade. Quanto mais você pensa nisso, mais o seu projeto é sustentável. Então, o grande objetivo aqui é a gente fazer com que esses agentes da academia, os profissionais, projetistas e pesquisadores interajam dentro dessa temática. Para mim é uma grande honra, foi um desafio, foi bastante difícil, não vou dizer que foi fácil, mas eu acho que é uma grande honra e é um grande prazer, porque nós estamos trazendo a comunidade científica nacional e internacional para discutir esse tema aqui em Brasília. Então, é muito bom mesmo estar fazendo. Então, é muito bom.